Se foi Estado-Maior-General Valentil, Força de Defesa Timor-Leste declara bem que acontece, eleição antecipada, instituição defesa no segurança pronto assegura situação no lago foda coquilha ilegal. Lheu-se Conferência e Imprensa, NB Halóia, Quartel-General FFDT, lhe fatuada dili quinta semana, Lere Anantimor declara protidão-se instituição defesa no segurança, assegura totalmente situação bem queira acontece eleição antecipada. Nia parte pronto responde no lago foda coquilha situação, NB Macatu perturba a ordem público, liu-liu conaba armas ilegal no legal. Parte comando de FDT, parte comando PNT, assume, assume total e completo, e deve que conaba área de segurança no NB. Que lá de legalga, legalga, assume, e não tenha consequências e responsabilidade. Responsabilidade. E tem a ver tal, que a tira ilegal, por exemplo, foi no Natal, o Natal, o novo, pistola, se ele tira pistola, estamos bem-me, não é uma. E agora, estamos sem a lama, e vamos para tirar, então, estamos a suan. Não é uma, não é uma, não é uma, que a tira ilegal, que a tira ilegal, mas a tira ilegal. Agora, o que preocupa é a situação real. Lhermos orgulho com a maturidade do povo, deve continuar e estarmos no líder político, consideramos que tem que fazer um bom paciência para ultrapassar a situação política atual. Entretanto, o ministro de Defesa e Segurança José Agustínio Siqueira Somoço prometeu na atufote medida segredo para recolher aquilo ilegal na beláconia crise de Nantinho-Ruanen. Eusébio de Oliveira Lamberto da Silva, Xiemen.